Música Hora de falar das notícias do Legislativo porque ontem nós tivemos reunião ordinária aqui na Câmara Municipal de Campinas e os vereadores aprovaram na noite de segunda-feira por unanimidade e em definitivo o projeto de lei que autoriza a doação de um imóvel do município localizado no bairro Casarão próximo ao Shopping Guatemi para o estado de São Paulo. A proposta segue agora para a sanção do prefeito para se tornar lei municipal. A doação é de uma área de 4.500 metros quadrados com valor de 5 milhões e 600 mil reais e foi solicitada pela Polícia Militar e atende a interesse público uma vez que vai permitir que a sede da segunda companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar do interior seja transferida para esse local. Hoje ela ocupa o prédio que fica no Jardim Santa Genebra. Isso porque as atuais instalações se encontram em condições precárias de uso com parte da estrutura comprometida. Confira também o resultado da votação de todos os projetos que nós temos aí. Inclusive, olha, nós temos uma proposta em que ela foi aí, na verdade, dos oito projetos da pauta, um que não foi aprovado. Por quê? A Comissão de Educação e Esporte deu parecer contrário à matéria que instituí aqui no município o Dia do Capitalismo Humanista. E com isso, essa proposta será arquivada. O resultado completo lá no site www.campinas.usp.leg.br www.campinas.usp.leg.br www.campinas.usp.leg.br